Eu sou o Pedro Team 23 e nós hoje pessoal vamos a mais um episódio da nossa série Eu sou Cristiano Ronaldo Malta, nós hoje vamos jogar a primeira mão da segunda ronda da Copa del Rey Mais concretamente a Taça de Espanha Bem, vamos jogar contra o Girona Girona FC que está em segundo lugar na Liga Espanhola Em segundo lugar, perceberam malta, está atrás de nós que estamos em primeiro lugar É sim, para estar em segundo lugar é preciso ter cuidado Portanto, eu espero que hoje o Girona nos pregue aqui uma partida E portanto, vamos dar o nosso melhor Vamos tentar contribuir para a equipa como em todos os jogos nós tentamos contribuir Bora lá, olha, tens aqui, tens aqui, tens aqui, tens aqui, isso, bora Olha, toma, estão só marcares, estão só marcares Ui, quase Não, Girona, primeiro ataque do Girona Ui, 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 é por isto estou em segundo lugar, é por isto estou em segundo lugar Bem, guarda-redes, bem Já deu para perceber que eles podem criar grande perigo Bem, tens aqui, tens aqui, bem, Benzema Ui, íamos fazendo o primeiro E vem ele outra vez Oh my God Não, olha aí, e é o golo Sofremos o golo, malta Sofremos o golo, está 1 a 0 Oh God Bora lá, malta, bora lá 42 minutos deste jogo, estamos a perder Isto são duas mãos, mas não podemos Não podemos dar hipótese, meu Bem, bem jogado, sim senhor Gareth Bale, o remate e o golo Muito bem, Gareth Bale A jogada passou por nós Como vocês poderem ter visto E está 1 igual Belo passo de Benzema E muito boa finalização de Gareth Bale Está 1 igual Mesmo em cima dos 45 minutos Final da primeira parte, malta Está 1 igual Como vocês podem ver O Girona não é flor que se cheira Como vocês podem ver Criou situações de perigo Marcou o golo E não está a ser um jogo assim Muito difícil Mas também não está a ser fácil Portanto, vamos lá A segunda parte Eu não quero perder Estás em cima, estás em cima Estás em cima, Benzema Ah, rápido, malandro Calma Melha anda O remate Sobra para nós O remate Oh, golo É golo Cristiano Ronaldo Estou aqui É bem É bem Bom golo da nossa parte Com um cheirinho de sorte Com um cheirinho de sorte Como vocês podem ver A bola bate no posto E bate na cabeça do guarda-redes Foi um golo de sorte Mas está lá dentro Olha aí Pode ser a resposta My God Ai, ai Cuidado Cruzamento Cabeceou Bem, casilhas Bem Seguríssimo Estás aqui Bem, bem jogado Bora lá Porra mate É porra mate Sai daí Sai daí Calma, ainda mexe O remate Oh É bem, é bem É bem É bem Passe, bom passe O remate Vai para fora Bora, bora Bora lá construir o terceiro golo Bora lá Para a gente ficar mais descansados Muito bem Que grande passe Só tens de fazer o golo Só tens de fazer o golo E é o golo Está, malta 3 a 1 Não entramos na jogada agora Mas está 3 a 1 Muito bem Isco Muito bem Bela chaplada ali Do guarda Pelo guarda-redes Muito bem É bem É para nós Calma Muito bem Belo passe do Ronaldo Vai Ai Ai, é o golo É o golo Que golo Meu Deus What O guarda-redes não agarra a bola Porquê God, isto está a ser fácil Isto agora na segunda parte Está a ser muito fácil Bom passe Oh mate Que graças Que sorte E bem pessoal No final do jogo Ganhámos 4 a 1 Agora na segunda parte Nós marcámos 3 golos Não fomos nós Foi a nossa equipa Muito bem Sim senhor Demos a volta ao resultado Como deve ser Bem O Gareth Bale Foi o homem do jogo Foi justo sim senhor Tivemos uma pontuação De 6.5 Tivemos uma pontuação De 6.5 E portanto Na segunda ronda Fomos a equipa Que obteve um resultado Mais forte Sobre o adversário Apesar Dali na primeira parte Digo já Digo já Bem Vamos então jogar A segunda mão Desde já seguida Ok malta Vamos lá então Jogar a segunda mão Contra o Girona É na casa deles Está a 4 a 1 Uma diferença de 3 golos É sim Eu acho que o Girona Já não tem assim Muita hipótese Sinceramente Bem Como vocês podem ver Estou a jogar em super estrela Na dificuldade máxima Só para vocês verem Ok malta Só para o pessoal Que chega aí A meio da série E não sabe Que joga em super estrela Eu jogo todos os jogos Era o nível máximo De dificuldade Malta Seja FIFA Seja PES Em todas as séries Pronto Vamos mudar aqui Os equipamentos Para ser agora Diferente também Olha Vamos jogar de amarelo Contra a rosa Exatamente Vamos assim Que vamos bonitos Bora lá então E portanto malta Eu jogo sempre Na dificuldade maior E como eu estava a dizer Esta segunda mão Já vai ser um pouco Mais tranquila Não é Estamos a ganhar 4 a 1 E portanto Mas atenção O Girona já mostrou Que Está Está merecido Estar em segundo lugar É assim Nem sei em que lugar É que está o Barcelona Mas o Girona Para estar em segundo lugar É porque as coisas Andam a correr bem para ele Estás aqui Estou fora de jogo Calma Agora 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 Isso Olha o primeiro Ui Ui Isso mesmo Isso mesmo Belo passo Bem Depois é uma chuta É pontapé de canto É bem Temos também Dar passos A nossa equipa Temos de fazer jogadas Com a nossa equipa Bora lá É pontapé de canto Eu vou pedir aqui a bola Muito rápido Ok Aqui para pedir a bola Exatamente Vamos É bem para nós Ai Cara A gente também não tem sorte Meu Bela jogada Olha o cabrito Olha o cabrito Aqui Vamos passar a bola Agora Benzema É golo É bem É bem É bem Mais uma assistência Aqui de Ronaldo Muito bem Estava ali a experimentar o cabrito Olha aí Oi Oi Cuidado Olha Olha Ui Olha que eles também têm o Ronaldo na equipa deles Ai Ai Olha Tirou a bola Olha aí o segundo E é o golo Aí está a malta 2 a 0 Faz o golo Cadira Cadira foi quem marcou o golo Aí está 2 a 0 Muito fácil A roubar ali a bola ao adversário Estou aqui a abrir meu Estou aqui a abrir meu É bem Vai 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 para ti E é o golo Mais uma assistência De Ronaldo Aí está 3 a 0 Agora sim Está a ser muito fácil E bem pessoal O final da primeira parte Está 3 a 0 É verdade Nada a ver com o jogo anterior Nada a ver Nada a ver E ainda por cima Estamos a jogar na casa do adversário Ok E pá Simplesmente Está a ser demasiado fácil Neste segundo jogo Bem Vamos então à segunda parte Vamos lá então acabar Aqui com esta segunda ronda Para passarmos à próxima fase Vão à bola Vão à bola Não podemos freir mais golos Olha Olha o remate Ui Agora também merecia o golo Este rapaz Também merecia o golo Oi Ui Eu não Chuta Grande o golo Oh my god Vocês viram aquela finta Que finta do carassos meu A sério Passou a bola por cima do adversário Como é que eu não marquei golo Era um golaço meu Ponta pé de canto Está 7 a 1 Ai meu E bem pessoal Final do jogo Ganhámos 7 a 1 Na totalidade Das duas mãos Foi um jogo ao princípio difícil Foi uma eliminatória ao princípio difícil Como vocês puderam ter presenciado Mas pronto Demos a volta Muito facilmente O Girão não marcou o primeiro golo Destas eliminatórias Fomos o homem do jogo E depois marcámos 7 golos Muito fácil Passámos à próxima fase Como é óbvio E pronto Bem Malta O episódio Vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o vosso likezinho Não custa nada E ajuda muito mesmo O nosso próximo adversário Vai ser o Levante Ganhou também O Córdoba De 5 a 3 E pronto Agora as coisas vão começar A ser cada vez mais difíceis Não é malta Como também já é Já é de esperar Bem Eliminámos o que está Em 2º lugar Na Liga Espanhola Assim muito Por surpresa minha Também o Girão não está em 2º lugar Mas pronto É porque merecem Bem Fiquem no banco de suplentes O treinador vai-me pôr a descansar Olha no jogo contra o Levante Que vamos jogar para então Para a Liga E pronto Bem Isto vai ficar para o próximo episódio Espero que vocês tenham gostado Deixem o vosso likezinho